No livro de Gênesis, capítulo 32, Jacó também seguiu seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. Quando Jacó os viu, disse, Este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar, Manaim. Então enviou Jacó mensageiros diante de si, a Esaú seu irmão, a terra de Seí, o território de Edom, tendo-lhes ordenado. Deste modo falareis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo. Como peregrino, morei com Labão, e com ele fiquei até agora, e tenho bois e jumentos, rebanhos, servos e servas, e mando comunicar isso a meu senhor, para achar graça aos teus olhos. Depois os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo, Vamos ter com teu irmão Esaú, e em verdade, vem ele para encontrar-te, e quatrocentos homens com ele. Jacó teve muito medo, e ficou aflito. Dividiu em dois bandos o povo que estava com ele, bem como os rebanhos, os bois e os camelos, pois dizia, Se Esaú vier a um bando, e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó, Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, volta para tua terra, e para tua parentela, e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas beneficências, e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora volto em dois bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Acaso não venha ele matar-me, e a mãe com os filhos? Pois tu mesmo disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Passou ali aquela noite, e do que tinha, tomou um presente para seu irmão Esaú. Duzentas cabras e vinte bodes, Duzentas ovelhas e vinte carneiros, Trinta camelas de leite com as suas crias, Quarenta vacas e dez tolos, Vinte jumentas e dez jumentinhos. Então os entregou na mão dos seus servos, cada manada em separado, E disse aos seus servos, Passai diante de mim e ponde espaço entre manada e manada. E ordenou ao primeiro, dizendo, Quando Esaú, meu irmão, te encontrar, E te perguntar, De quem és e para onde vais, E de quem são estes diante de ti? Então responderás, São do teu servo Jacó, Presente que envia a meu senhor, A Esaú, E eis que ele vem, também atrás de nós. Ordenou igualmente ao segundo, E ao terceiro, E a todos os que vinham atrás das manadas, Dizendo, Desta maneira falareis a Esaú, Quando o achares, E direi-lhe, também, Eis que o teu servo Jacó, Venha atrás de nós. Porque dizia, Aplacá-lo-ei com um presente, Que vai adiante de mim, E depois verei a sua face, Porventura, Ele me aceitará. Foi, pois, O presente, Adiante dele. Ele, porém, Passou aquela noite no arraial. Naquela mesma noite, Levantou-se, E tomando suas duas mulheres, Suas duas servas, E seus onze filhos, Passou o Val de Jaboque. Tomou-os, E fê-los passar o ribeiro, E fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, Ficou só, E lutava com ele um homem, Até o romper do dia. Quando este viu, Que não prevalecia contra ele, Tocou-lhe a juntura da coxa, E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, Enquanto lutava com ele. Disse o homem, Deixa-me ir, Porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu, Não te deixarei ir, Se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, Qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Então disse, Não te chamarás mais Jacó, Mas Israel, Porque tens lutado com Deus, E com os homens, E tens prevalecido. Perguntou-lhe Jacó, Diz-me, Peço o teu nome. Respondeu o homem, Por que perguntas pelo meu nome? E ali, O abençoou. Pelo que Jacó chamou ao lugar, Peniel, Dizendo, Porque tenho visto Deus face a face, E a minha vida foi preservada. E nascia o sol, Quando ele passou, De Penuel, E cocheava de uma perna. Por isso, Os filhos de Israel, Não comem até o dia de hoje, O nervo do quadril, Que está sobre a juntura da coxa, Porquanto, O homem tocou a juntura da coxa de Jacó, No nervo do quadril. O homem tocou a juntura da coxa de Jacó,